Vamos lá então. O IPESP aponta que 59% dos entrevistados desaprovam o governo Bolsonaro e 49% avaliam como ruim ou péssimo. Vamos dar uma olhada nos números. Sara Batista escreveu a reportagem para o UOL. Ela conta que a pesquisa IPESP, contratada pela XP, divulgada hoje, mostra que o governo Bolsonaro é desaprovado por 59% da população. No total, 36% dos entrevistados responderam que aprovam o governo Bolsonaro e 5% não sabem ou não responderam. Em outra questão, 49% das pessoas consideram o governo ruim ou péssimo. 32% avaliam como ótimo ou bom. 18% consideram regular. Apenas 1% não sabe ou preferiu não opinar. A rejeição ao presidente se mostra alta, não é? E quando a gente vê aí os números, parece um pouco da pesquisa, né? Ou você considera ruim ou péssimo, ou você considera bom ou ótimo. Aquele que considera regular é uma minoria, Sakamoto. Isso ainda está diretamente relacionado com os resultados econômicos, com a situação econômica, a economia, a inflação, a fome, o desemprego, a queda da renda, né? Que o pessoal fala pouco. Mas imagina só, gente, você tem dois problemas paralelos. Você tem a inflação dos produtos, ou seja, a comida aumentando, aluguel aumentando, tudo aumentando, né? E o que diminui? A renda, né? Porque com a retomada do emprego, né? Muitos lugares, muitos postos de trabalho, as pessoas estão sendo contratadas com salários em média menores do que antes. Então essa diferenciação toda acaba atrapalhando bastante a qualidade de vida das pessoas. A desaprovação do governo, perdão, a desaprovação do governo Bolsonaro chegou a cair lentamente, né? Mas é claro que ela é muito grande ainda e ela se reflete numa rejeição muito grande. A rejeição a Jair Bolsonaro, ela é muito maior do que a rejeição ao ex-presidente Lula, né? E esse é o grande ponto. A rejeição de Bolsonaro, o pessoal que não votaria nele de jeito nenhum, está em 58%. E quem não votaria em Lula de jeito nenhum, está em 43%. Isso é um dado muito ruim para o presidente da República no segundo turno, porque mostra, porque tem mais gente que negaria ele e fala, não topo, não quero. Agora, o que o presidente aposta loucamente? Novamente, a questão da economia. Ele está distribuindo vale para caminhoneiro, a PEC da compra dos votos, agora está distribuindo dinheiro. Tanto é que, descaradamente, como a gente viu, está antecipando pagamento, pagando duas vezes de uma vez só, para caminhoneiro, para taxista. Por quê? Porque ele está querendo injetar dinheiro na economia e está querendo colocar dinheiro nesses grupos para esses grupos votarem nele, para lembrarem, pô, Jair é legal e vota em Jair, né? O problema é que, como colocou o nosso entrevistado Chorão, liderança caminhoneira, é que isso aí, ele está contando o Bolsonaro que as pessoas vão esquecer que ele não fez as políticas corretas na hora certa e agora aceitam o dinheiro por o seu voto, né? O Chorão diz que a categoria, a maior parte dela, não vai aceitar isso, não. Tem muita gente que também aposta que, entre aqueles que recebem o Auxílio Brasil, também vão saber separar. Lula, naquele grupo que recebe o Auxílio Brasil, está muito adiante de Bolsonaro, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. O governo aposta que isso vai reduzir a votação, vai reduzir a diferença entre Lula e Bolsonaro. Alguma coisa pode reduzir. A questão é, vai reduzir o suficiente para jogar para o segundo turno, considerando que talvez Ciro Gomes desidrate, Simone Tebbi desidrate na reta final, ou não? Para Bolsonaro, quanto mais tempo demorar, melhor para ter os efeitos da economia, desse dinheiro entrando na economia.